Ai gente, olha aqui, agora eu tô perdida, além de, além de eu achar que eu matei o Jonathan, agora eu vou pra que lado, acho que pra cá eu desço, acho que vem pra cá, além de eu achar que eu matei o Jonathan, que ele se assustou com o pó que eu joguei e caiu lá embaixo, vocês não vão acreditar no que aconteceu, eu encontrei Tectoy e o Edson com um monte de droga, sei lá o que que era, que eles tinham nas mãos, me empurraram, me fizeram de refém e pegaram, Tipo, você já sabe que eu, vou sentar, tô muito cansada, você já sabe que eu, que eu, ai meu Deus, você já sabe que o Tectoy tem o meu, ai meu Deus, Eu não consigo nem segurar a câmera, você já sabe que o Tectoy, sabe o esconderijo do Deg, né, ai ele me ameaçou, disse que se eu não, não desse a minha mochila pra eles, Eles iam me, eles iam me jogar, sei lá embaixo, eu não peguei as coisas, e ai eu dei a minha mochila, mas ai eles tiraram tudo, ó, e largaram uma camiseta lá pra mim, disse que foi juntar todas as minhas coisas, eu nem sei se eu peguei tudo, ai meu Degzinho tá aqui, Ai, ai, e ai eles só queriam, eles só queriam, gente, a minha mochila, eu não entendi nada, mas tipo, é óbvio que eu ia, eu ia dar a minha mochila, Ai, é óbvio que eu ia dar a minha mochila, porque eu ia fazer o que ele, eu ia me jogar lá, e eu falei que o Jonathan podia ter caído, que eu tava, Eu tava, tipo, brincando de estilinho, assustar o Jonathan, porque ele me deixou de castigo, Mas ele não teve, nem ele, nem o Edson, cara, nada, ó, de dó de mim, disseram que o Jonathan não tinha caído, que era tudo histórico, eu tava contando, porque eles estavam fugindo, eu não sei mais, Ai, eu não sei mais o que que eu faço, cadê meu remédio? Eu não sei se eu acendo uma vela, eu não tenho nem fogo pra acender uma vela, eu não sei uma vela pra Deus salvar o meu homem, Eu não sei se eu, eu não sei se eu pinto minha unha pro tempo passar, eu não sei se eu chamo a polícia, eu não sei o que que eu faço, A minha cabeça tá ruim, meu, eu não sei se eu sou joia, eu não sei se eu faço, é o que eu faço, eu não sei se eu tenho um remédio, quem? O que eu faço, uma vez só? A minha cabeça tá ruim, meu, eu com mais de remédio moro de remédio. Eu não sei o que eu faço, hein? Quando eu tô aqui com as minhas coisas em mochila Eu tô sem marino, eu tô viúva Eu não sei se eu chamo a polícia Eu não sei se eu chamo os bombeiros Eu não sei se eu... Só que aqui nem a área de celular pega Eu vou ter que pegar a ranja, eu vou ter que até me ajudar O pior é que eles me ameaçaram Eles disseram pra mim Que se eu chamasse a polícia ia ser pior pra mim Ai, como é que eu faço? Como é que eu vou sair daqui? Como é que eu leio o vício sem cair tudo? Eu não quero vir mais nesses rolês Eu só me estrepo Eu vou passar o mate inseto Porque os mate inseto estão meio pequenininhos E eu, além de tudo, fico ouvindo barulho no mato Parece que tem alguém me procurando Ai, meu Deus Como é que eu vou levar isso aqui? Salva de um pau Salva de um pau Salva de um pau Não, não, não Não consigo nem quebrar o pau Isso é uma franja Não consigo nem quebrar o pau Não consigo nem quebrar o pau Não consigo nem quebrar o pau Vou encher aqui, ó Eu vou carregar minhas coisas Vou ter que me provisar Tá aqui Ai, eu não consigo nem fazer uma coisa pra carregar Droga Ai, eu tenho que me encarregada Eu também carrego tanta coisinha Uma mochilinha Que é um ovo Ai, galera Eu nem ia gravar Eu nem ia gravar esse vídeo pra vocês Mas vocês precisam saber de tudo que tá acontecendo Tudo, tudo, tudo Eu não posso deixar vocês dos acontecimentos Porque depois vocês ficam julgando a gente aí Que eu sei Eu vou fazer o seguinte Eu não sei nem pra que lado que eu tô indo Eu não sei nem pra onde que é Que tá com a caminhoneta Mas eu tô perdida nesse mato Vai escurecer E eu não sei nem pra onde que eu tenho que ir Eu só preciso achar a caminhoneta E aí Eu vou tentar pedir ajuda Ou eu vou esperar mais um pouco Porque O Tectoy falou pra mim Que eu não Ele não tinha caído Que eles tinham cruzado com ele lá embaixo Que ele não tinha caído No rio No lago Sei lá onde Que era pra mim ficar tranquila Ai Eu acho que eu vi um Uma luz no final do túnel Eu acho que Lá no final Olha lá galera Lá no final tem uma saída Ai parece que eu vou chegar E pelo menos eu vou chegar em algum lugar Pra pedir ajuda Espero que tenha alguém pra me ajudar Porque Eu sinceramente Eu não sei o que eu vou fazer Ou eu sento E espero pra ver se eles voltam Se o Jonathan volta Se ele não caiu Se Deus quiser Ele não caiu Se Deus quiser Ele não caiu Ou Se Ele não voltar Eu vou ter que pedir ajuda Eu vou esperar Um pouco Se ele não voltar Eu vou chamar a polícia Eu não quero nem saber Vou chamar os bombeiros Eu vou chamar a aeronáutica Eu vou chamar a marinha Eu vou chamar Eu vou chamar O CSI Eu vou chamar a turma do Teletubbies Eu vou chamar todo mundo Mas eu vou chamar Eu vou chamar Eu vou chamar Eu vou chamar Eu tô vendo coisas já Eu acho que Eu acho que eu tomei muito remédio com o deck Eu acho que eu tomei muito remédio com o deck Eu tô ficando minha Eu tô ficando minha tonta Eu acho que eu tô ficando minha tonta Que boa Que boa Que boa Eu só acho que meu marido Meu marido caiu Meu marido Meu marido acho que meu marido caiu Eu vi um carro Eu vi um carro Eu vi um leão Eu acho que eu vi um leão Ai meu Deus Eu acho que eu vi um leão Será que aquilo que tava Correndo atrás de mim O mato era um leão Ai meu Deus Eu tô com medo de sair por aqui Que saída é essa Eu não sei pra onde vai sair isso aqui Ai Tem um carro lá Não, não é um carro O que é aquilo que tem lá? Eu acho que é civilização Eu vou fugir Eu vou fugir Eu vou vencer por onde Por aqui Porque eu acho que ele tem um leão Eu vi um leão Eu vi um leão Passando ali Eu vi um leão Ai meu Deus O que é aquilo ali? Ai meu Deus É um espininho Ai eu acho que eu Eu saí na caminhoneta No parquinho Me Garela Garela Uh Que legal Que legal Que legal Oi Eu achei Eu achei a caminhoneta E o leão Tinha um leão ali Eu tô com minha roupa aqui Eu tô com minha roupa aqui Ah Cheguei Achei a caminhoneta Mas não tem ninguém lá Não tem ninguém lá pra pedir ajuda Não tem ninguém Não tem ninguém em lugar nenhum pra pedir ajuda Mas eu achei a caminhoneta E eu vi um leão Galera Eu vi o que eu vi Eu tô achando Assim eu vou falar Bem machinho pra vocês Porque assim Eu acho que eu tô achando Eu acho Que eu tô achando Eu já achei Entendeu? Que o leão Que o leão Tá vindo me pegar E que o Jonathan Caiu do penhasco E que o Tectoy roubou A minha mochila Pra não sei pra que Que ele roubou a minha mochila Pra esconder Uma coisa da minha mochila E ele vai me incriminar Porque todo mundo sabe Que aquela mochila é minha Agora eu cheguei na caminhoneta Olha, tá limpinha Vou ensujir essa caminhoneta Todinha de cocô Eu acho que eu vou dormir aqui Eu acho que eu vou ficar ali em cima Esperando ele Ou eu acho que eu vou ficar Eu acho que eu vou ficar aqui em cima Esperando ele Eu vou subir aqui Eu vou me aconchegar aqui Espera aí Vou botar minhas cofas aqui primeiro E aí eu vou subir aqui Eu acho que eu vou ficar aqui Vou ficar aqui escondidinha Porque aqui eu fico escondidinha do leão Aqui eu fico escondidinha do Tectoy E aqui eu fico escondidinha de todo mundo E se o Jonathan demorar demais 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 pra aparecer Aí O que que eu vou fazer? Eu não sei o que eu vou fazer Eu vou acender uma vela Mas eu não tenho bingo pra acender uma vela Então eu não vou poder acender uma vela Eu vi gente passando Ai meu Deus Eu tô ouvindo barulho no mato Ai galera, eu tô ouvindo barulho no mato Ai gente, eu tô ouvindo barulho no mato Agora eu tô com medo O que que eu faço? Eu tô ouvindo barulho no mato Não tem ninguém aqui Só tem um Quem que tá no mato? Será que eu matei o Jonathan e ele tá vindo me pegar? Ai meu Deus Eu vou fazer o seguinte Vou ficar aqui quietinha Quietinha, quietinha Quietinha E vou deixar minha câmera gravando Tem um bicho andando no meu boné E vou ficar aqui quietinha, quietinha gravando E aí E aí O que que eu faço? Ai meu Deus É man É assim, eu me dou-mei deixou-me malinho Hum, eu me dou-mei deixou-me malinho Eu me dou-mei deixou-me malinho Eu me dou-me malinho bem ligado